Maldição hereditária. Como nós viemos de uma cultura muito idólatra, ocultista, de sacrifícios, de misticismos e etc. A nossa genética espiritual já está meio líquida e corrompida. Então pode ser que você tenha dificuldades em ouvir a voz de Deus, em ativar os nomes do Espírito Santo. Vou te dar um exemplo. O espírito de uma pessoa que está cheio de iniquidade, ele não vai conseguir receber ali a unção do Espírito Santo. Porque a unção do Espírito Santo, ela habita em um lugar, em uma região específica. Da mesma forma com que o nosso corpo tem órgãos, todo um funcionamento, uma complexidade de órgãos e sentidos, o nosso corpo espiritual também tem. Então se você sente travamento na hora de orar, sente que algo não vai pra frente, não rompe, e você nunca fez maldição de quebra de maldição hereditária, faça um mapeamento espiritual. Vou deixar aqui pra você o link. Amém?